A nossa alimentação, a alimentação do método, ela explora muito a constelação das especiarias. E eu sempre repito, mas parece que eu vou precisar repetir ainda muitas vezes, que comida temperada não quer dizer comida picante, não quer dizer comida com pimenta. Temperado quer dizer que você tem 40, 50 especiarias diferentes e vai trabalhar com essas especiarias. Não é que tenha que sair com a boca pegando fogo, é diferente. Tem que ser saboroso, mas tem que ter sabor, sabor. Você pega aquilo, oh, divino, divino, aí você pega outra coisa diferente, oh, mais divino ainda. Tem que ser assim. Se não for assim, não é a nossa comida. Aí é uma comida meio comum. Eu percebi isso quando eu fui à Índia a primeira vez. Você imagina, eu nasci no Brasil, comi comida brasileira a vida inteira e quando estava já com 30 anos de idade fui à Índia. E aí eu descobri por que é que quando eu era criança eu não comia. Meus pais me levaram ao médico para saber por que essa criança não come. E o médico disse, oh, para isso ele tinha um diploma muito bonito, então ele diagnosticou, ele estava com fastio. Mas fastio não é doença, pelo amor de Deus. E aí me deu remédio para ver se eu comia mais. Não adiantou nada, continuei não comendo. E quando cheguei na Índia eu descobri por quê. É que a comida do ocidental em geral, de muitos países do ocidente, não tem gosto de nada, não tem gosto de nada. Aí você diz, põe mais tempero, ele vai lá e põe sal. Ele diz, não, não é sal, é tempero, ele põe pimenta. Ou seja, não tem a mínima noção do que é fazer comida. O ocidental em geral não sabe. Aí cheguei na Índia e provei aquela comida deles, aquilo é espetacular, aquilo realmente é arte culinária. E aí caíram todas as fichas, aí eu entendi tudo. Entendi, por exemplo, por que nós comemos comida chamada, antigamente chamava-se de vegetariana, hoje essa palavra está completamente distorcida. Mas, enfim, a comida vegetariana foi gerada na Índia, surgiu lá. E a Índia ainda é o único país no mundo, o único país vegetariano. Ou seja, você encontra restaurantes com carne, mas é tão difícil achar um restaurante com carnes na Índia, como seria encontrar um restaurante com comida sem carnes no Brasil de 50 anos atrás. Se a comida vegetariana provei o da Índia, que gosto deve ter a comida vegetariana? Deve ter o gosto da comida da Índia. Deve ter o gosto da culinária indiana. E a culinária indiana é muito, muito saborosa, extremamente condimentada, não forçosamente apimentada. Eu me lembro que, inclusive, um dia, na minha primeira viagem, em 1975, marinheiro de primeira viagem, a comida estava muito picante. E aí eu pedi ao garçom, disse, por favor, faça outra, mas sem pimenta. E ele disse, está bem. Mas ele não usou essas outras especiarias. Ele usou uma meia dúzia que ele tinha na cozinha. Então, quando eu pus a comida na boca, labaredas saíram pelos ouvidos. E eu disse, mas, querido, eu pedi sem pimenta. E ele disse, e essa? E essa? Não tem pimenta. Mas como não tem pimenta? Está muito picante. Está fervendo. É labareda. E ele me disse, não, mas eu não pus pimenta. Isso são os outros temperos. São muitos temperos. E alguns picam, outros não picam. Picar também é termo português. Que nós diríamos, uns ardem, outros não ardem. E, pois é, a comida tem que ser saborosíssima. Se não, não é a nossa. Está usando outro sistema apócripo. Outro sistema alimentar. Eu não digo nutricional, porque nós não somos nutricionistas. Nós temos um sistema deculinária. Tchau. Obrigado.